Então, eu vou ter que tomar uma aguinha. Boa noite! A produção tá soprando no ponto aqui. Olha, Zenith, ponto. Pra eu tirar os óculos. Eu fico melhor sem óculos ou de óculos? Vocês é quem mandam. Eu vou tocar sem óculos agora. Vou só tomar uma aguinha aqui. Porque a emoção hoje tá fora do comum. É vocês cantando e eu chorando aqui em cima. Gente, é um show muito especial pra mim. Além de ser numa época natalina. É o primeiro show que eu faço sem a presença da minha avó. Aqui em Triunfo. Da minha tia Penha também. Mas a gente tá aqui. A vida continua. Eu agradeço de coração o abraço de todos e todas aqui hoje. Vamos cantar que eu tô conversando demais. Eu tô pior do que a Ariano Suassuna. Que fala, fala. Falava, falava, né? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Triunfo! Há quem diga que eu dormi de tocar, Que eu perdi a boca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, Que eu caí do galho, que eu não vi saída, Que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, Que eu não sou de nada, E não peço desculpas, Que eu não tive culpa, Mas que eu dei bobeira, E que Durango, que de quase... E aí, Alana! Eu quero é botar Meu corpo na rua Briga, volta pra perder Eu quero é botar Meu corpo na rua Girar Pra dar a perder Eu morri Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos disso Bora, mestre! É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é botar Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é botar Meu bloco na rua Briga, volta pra perder Eu quero é botar Meu bloco na rua Briga, pra dar e vender Vai! Há quem diga Que eu dormi de touca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí no galho E que eu não fiz saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei De nada Que eu não sou De nada E não peço desculpas Que eu não tive culpa Mas que eu dei bobeira E que Durango Quase me Eu quero é botar Meu bloco na rua Briga, volta pra beber Eu quero é botar Meu bloco na rua Briga, xingar Briga, pra dar e vender Vai Ana, bota teu bloco na rua Briga, pra dar e vender Eu quero é botar Meu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Música Teu beijo doce tem sabor do mel da cana Ô Mariana, Maria, meu grande amor Tu és a cana, meu engenho, meu moinho Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor Tu és a cana, meu engenho, meu moinho Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor A rosa vermelha do bem querer Ei de amar-te até morrer A rosa vermelha é teu bem querer Ei de amar-te até morrer Disse um careca botando a mão na cabeça Se meu cabelo crescesse, não é só ele não Eu mandava corta não Disse um careca botando a mão na cabeça Se meu cabelo crescesse, não mandava corta não Os cabeludo tão aí mandando brasa Dizendo a Luiz Gonzaga, deixa teu nome de mão Os cabeludo tão aí mandando brasa Dizendo a Luiz Gonzaga, deixa teu nome de mão Lá no Recife, um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou Se na ciranda que eu vou, ainda tem muita morena Dessas que a morte mata Mas depois chora com pena Eu respondi, loira, morena, mulata Dessas que a morte mata E depois chora com pena A rosa vermelha é teu bem querer A rosa vermelha é teu bem querer Beija a flor, sou tua rosa E de amar-te até morrer Vai Triunfo, eu hei de te amar até morrer Gente, uma salva de palmas pra esses caras aqui Meu Deus É o nosso primeiro show juntos De vários, eu tenho certeza Daqui a pouco eu vou apresentar cada um pra vocês